E atenção, ouvintes da sua Rádio Clube de Tangará. Encontra-se aqui, neste momento, diante de nosso microfone, o ex-secretário da Municipalidade, o senhor Nilo Assunção. Ele veio aqui aos nossos estúdios para dar o seu depoimento sobre a sua demissão do carro que ocupou até o dia de ontem. Senhor Nilo, boa tarde. Os ouvintes da Rádio Clube, boa tarde. Eu me sinto na obrigação de vir aqui explicar meu pedido de demissão como um dos secretários da administração Sassamutema. Quer dizer, eu deixei o cargo porque quero ser coerente com os meus princípios. Não quero compactuar com o mar de lama e a sujeira que tomam conta da prefeitura de Tangará. O senhor se referiu a mar de lama e sujeira. Poderia explicar melhor aos nossos ouvintes? O povo de Tangará foi traído por Sassamutema. O povo e os trabalhadores rurais que elegeram Sassamutema não têm nele mais o seu representante legítimo. Sassamutema traiu o povo. Sassamutema foi corrompido pelo poder. Sassamutema tinha nas mãos todas as provas e evidências para condenar uma falcatrua, uma motreta cometida numa das gestões anteriores muito radical. Muito radical esse livro Assunção, muito radical. Sabe-se lá de que forma? Podia mesmo fazer parte do secretariado municipal de Sassamutema. O que é que ele falou de traição? Deixa o Sassá em paz? Calma que ele vai explicar tudo, gente. Parece que ele não tem confiança nele. Sassá, por favor. Se os eleitores querem saber o que você tem a dizer, aqui a sua rádio cura o Tangará, para a sua declaração. Eu não tenho nada a dizer, não vou falar nada, não. Ele te chamou de traidor! Sassá, Sassá, por favor. O que o Nilo Assunção quis dizer por você ter se corrompido pelo poder? Eu já disse que não vou falar nada, não. O que o senhor prefeito quis dizer é que esse não é o momento de rebater as acusações. Então, senhor Regis, por favor, você poderia dar uma declaração sobre o referido arquivamento do processo? Não se preocupe. O eleitorado e a imprensa vão ter uma explicação. Mas quando? Quando? Quando que vai ser? Quando que vai ser? Eu acho que o Regis conseguiu acalmar o pessoal. O seu Quisote e o doutor Lauro estão aí esperando. Já sei, já sei. Sassá se colocou nas mãos do Nilo. Deu motivo. Ele nunca queria ter feito uma coisa dessa. Não devia o quê? Mas será que todo mundo agora vai ficar me dizendo que eu devia o que eu não devia fazer? Em mim ninguém pensa. Sua vida não lhe pertence mais, Sassá. Você é um homem que pertence ao povo. É um líder. Sassá, o Nilo pode ter exagerado, pode ter sido radical, ele pode ter sido grosseiro, mas ele tem razão. O arquivamento do processo foi um erro tático. Ele me chamou de traidor, Lauro. E eu nunca traí ninguém. A traição política é a pior das traições. Se Tiradensson tivesse sido traído, provavelmente estaríamos vivendo em outro Brasil. Mas seu Quisote, não é hora da gente recorrer à história. Nós temos que encontrar uma saída para esse impasse. Com licença. Eu só vejo uma. Sassá, você tem que voltar atrás, Sassá. Você tem que reconquistar o Nilo e desarquivar o processo. Alô, é o Sassá Moteva falando. Sassá, eu só queria que você soubesse que eu fiquei muito revoltada com o que o Nilo Assunção disse. Vingativo é ele. Vingativo e radical. Não, ele não pensou nem um minuto em você, Sassá. Ele quis, foi sujar o seu nome. Mas isso ele não vai conseguir, não. Ele não vai conseguir porque eu não vou deixar, Sassá. Eu vou sempre proteger você. Sempre. Se você fizer isso, tudo ainda pode ser consertado. É isso mesmo. Sassá, telefone para o Nilo. Então, você concorda com a nossa decisão? Se você quiser, eu mesmo telefono. Não, não. Não vou chamar o Nilo de volta. Não vou desarquivar o processo. Não quero saber de opinião nenhuma e não quero ouvir mais nada.